Item de número 25, processo número 485000076520287, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, a primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa de Eletrificação Rural de Anitápolis, será o Anitápolis, com vigência a partir de 28 de setembro de 2012. Relator diretor André Pertone da Nóbrega. Sr. Diretores, esse processo guarda semelhança com alguns dos que foram julgados hoje pela manhã, aqui estamos tratando da Cooperativa Aceral Anitápolis, aqui vale colocar que diferente dos processos que o Romeu julgou, esse processo tinha a data de revisão tarifária para setembro de 2012, então é uma cooperativa em que a revisão está atrasada, logo não se operou a revisão tarifária extraordinária que realizamos aí no passado. Ela está naquele bloco em que estamos aguardando a conversão da medida provisória a 609 em lei, para que possamos avançar com a RTE. Mas, independente disso, o processo tarifário seguiu, foi feita as devidas interações entre a área técnica, a SRE e a cooperativa, no que diz respeito à aplicação da metodologia tarifária das cooperativas, recém aprovada no colegiado, e também foram promovidas as interações com a Superintendência de Regulação da Distribuição, no que diz respeito aos indicadores de continuidade do serviço. Então, a SRE emitiu a nota técnica 238 de 2013, que detalhou a proposta de revisão que agora está sendo submetida à audiência pública, e a SRE, pelo memorando 308, informou que a permissionária não enviou os dados que dizem respeito às perdas, e logo a SRE arbitrou o valor de 13,89%, que corresponde ao melhor valor adotado nos processos de ajustes anteriores desta cooperativa. Relatório, a Procuradoria já se manifestou. Então, sobre o processo tarifário, ele está detalhado na nota técnica 238 da SRE, e a proposta é que se opere aqui uma revisão tarifária na Seral Anitápolis, que conduzirá a um efeito tarifário de 7,76%, o reposicionamento positivo. O fator X é definido no momento da revisão, e aqui são, vamos definir o componente PD, relativo ao ganho de produtividade, e o componente T, que diz respeito à trajetória de eficiência dos cursos operacionais. Então, sobre o componente PD, a proposta que está sendo encaminhada para a audiência pública, é que se adote o valor de 1,15%, e no que diz respeito ao componente T, a proposta que se adote nesse processo tarifário, 0%. Isso porque o componente T do fator X, ele aspira a estabelecer a trajetória para definir a parcela B. E quando a variação da parcela B, da revisão em relação à parcela B do último processo tarifário, superar mais ou menos 30%, aplica-se os limites. E o restante da variação é considerado por meio do componente T, que está limitado a mais ou menos 2%. Então, opera-se aqui o limite, e aí é 0% para o componente T. E dessa forma, o fator X a ser empregado nos reajustes tarifários da Seral Anitápolis é de 1,15%. Sobre o reposicionamento, nós temos que o valor apresentado pela área é de 7,76%, e ele decorre de uma composição dos índices econômicos, que foi de 9,92%, onde o reajuste da parcela A é 0% e o da parcela B é de 18%, de um componente financeiro de 0%. O que diz respeito à parcela A, conforme os parâmetros definidos nos processos em tela, a apuração da parcela A se deu de maneira a preservar a mesma composição que a mesma possuía na receita requerida no processo tarifário de 2011. E ao refletir a referida proporção em RA0 de 2012, é captado o efeito do crescimento do mercado verificado no período 2011-2012 e refletido linearmente no custo da energia, demanda e encargo tarifário. Como também estabelecido nos processos referidos acima, não será definido, no presente momento, o nível de desconto na TURG e na tarifa de energia ser observado ao longo desse ciclo de revisão tarifária. Sobre a parcela B, a parcela B da Serau Anitapolis resultou de R$ 2.364.608, cujos componentes estão detalhados no quadro 2. Então nós temos aqui esse componente discretizado em custo de administração e operação, custo anual de ativos e a parcela B, somando R$ 2.392.000, o que conduz a um VPB de R$ 2.364.000. O valor comparado com o da parcela B do último IRT aumentou 18%, 18,08%. E ressalta-se que por ser o primeiro ciclo de revisão tarifária dessa cooperativa, é a primeira vez em que a parcela B é definida nos termos da metodologia tradicional de revisão tarifária. Na regularização foi utilizado um método simplificado para definição da parcela B e desde então ela vem sendo reajustada pelas regras definidas no contrato de concessão. Então o que se tinha até esse momento era uma parcela B arbitrada, que não seguia uma lógica regulatória, que é o que estamos fazendo nesse processo, observando as regras aprovadas pela ANEL. Então, senhores diretores, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500.000.765.2012.87, voto pela abertura de audiência pública de 26 de junho a 26 de julho de 2013, por intercâmbio documental, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária da Seral Anitápolis, a vigorar retroativamente a partir de 28 de setembro de 2012. Em discussão e em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio de Diretoria decidiu pela abertura da audiência pública, no período de 26 de junho a 26 de julho de 2013, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de revisão tarifária da Seral, de um repostamento de 7,76% e um X de 1,15%. Próximo item.